Olá meninas, voltei, voltei e agora voltei para estar falando, né, dando o meu parecer, que é isso que apareceu aqui no meu celular, gente, socorro, dando o meu parecer sobre a linha anti-quebra da gota dourada. Eu soltei o vídeo de comprinhas, acho que ontem, ou foi anteontem, mas as minhas comprinhas foram feitas já tem alguns dias, eu estava protelando para gravar, na época eu ainda estava comprando algumas coisas, eu estava meio que embaçando para gravar, mas já faz alguns dias, então por isso que eu já vou botar a minha resenha sobre o shampoo e o condicionador da linha anti-quebra da gota dourada, tá? É assim, gente, eu já conheci a gota dourada, mas aquela linha amarelinha, sabe a linha do tônico de alho? Então, aquela linha lá eu conheço ela desde muito novinha, já fiz uso daquela linha lá, gostava muito na época, há muitos anos atrás eu já usei aquela linha da gota dourada amarelinha e sempre gostei muito. Dessa vez, eu resolvi testar essa linha anti-quebra da gota dourada, que é a linha verdinha, que é essa daqui, tá? Comprei o shampoo, o condicionador e a máscara. Eu não estou usando o tônico deles, tá, gente? O tônico dessa linha eu não estou usando, né? Então, assim, o que eu tenho para falar sobre essa linha? Enfim, o cheiro é muito bom, meu marido mesmo amou, meu marido mesmo amou o cheiro desse shampoo. E assim, gente, no quesito para quebra, para queda, no que diz respeito a isso, eu gostei, tá? Gostei muito, ele fez muito bom, assim, diminuiu um pouco queda, quebra, essas coisas, deu realmente uma fortalecida, sim, na fibra capilar. Só que, com isso, como é que eu posso dizer? Eu, sabe, quando eu lavei, né, lá, desde a primeira vez, da primeira vez eu não senti esse efeito. Ah, deixa bem claro. A minha primeira vez que eu lavei com ele, eu não senti esse efeito, tá? Foi da terceira vez em diante, que eu comecei, da terceira lavagem que eu fiz com ele, que eu comecei a sentir esse efeito no meu cabelo. Eu lavava a primeira vez com o shampoo, o cabelo começava a ficar meio... Sabe quando você passava a mão, assim, fazia até barulho? Você passava a mão, fazia até barulho, assim, ó, sabe? Fazia aquele barulho estranho, sabe? Então, é tipo de ressecamento mesmo. Falei, gente, não é possível, isso não está acontecendo. Aí, lavei de novo, porque eu costumo lavar. Todas as minhas lavagens eu lavo duas vezes com o shampoo, lavei de novo e ficou pior ainda. Ficou mais... Eu não sei se seria elástico, seria a palavra certa. Não é. Sabe quando você passa a mão no cabelo que o cabelo... A tua mão embaça no cabelo, assim, não é aquele cabelo que fica que você passa a mão e ele desce macio. Não é. Ficou... Ele ressecou muito as pontas do meu cabelo. Em especial, né, em especial as pontas, tá? Em especial as pontas do cabelo ficaram um pouquinho ressecadas, sim. Tanto é que... Por quê? Quando eu passo a mão no meu cabelo... Agora não, porque eu já dei uma boa... De lá pra cá eu já dei uma boa hidratação nele, já fiz reconstrução, já fiz um monte de coisas que já dei uma melhorada. Mas... Sabe quando você passa a mão que você... Que a mão... Chegava aqui e a mão enganchava, assim, sabe? Na... Nas pontas. Tava assim, ó. Aqui, ó. Agora tá... Vai de vez, ó. Mas chegava aqui nas pontinhas, o dedo desenganchava. Ou seja, ele ressecou muito as pontinhas do meu cabelo. Ou seja, o cabelo como um todo. Mas, assim, o que eu percebi foi mais as pontas, tá? É... Enfim... Olhando por esse ponto, olhando por esse ponto de vista, eu não gostei. Tá, gente? Eu não gostei. É... Mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu não estou... Eu não estou... É... Como é que eu... Oi, filha. Esse aqui, ó. Toma. Pega esse aqui. Eu não estou reprovando a marca, de forma alguma. Eu não estou reprovando o shampoo da Gota Dourada, de forma alguma. Eu só tô dizendo que, para o meu cabelo, essa linha aqui, anti-quebra, não serviu. Tá? Pelo fato que ela ressecou o fio do meu cabelo. Principalmente as pontas. Tá? Esse que é esse. Segura aí, então. Tá? Principalmente as pontas. Tá? Agora, no que diz respeito à máscara capilar, que é essa aqui, ó. Tá? Já fiz resenha sobre ela. Tem resenha aí no canal. Tá? É... Deixando bem claro que eu tô falando aqui é da linha shampoo e condicionador, tá, gente? A máscara eu vou falar agora. Em compensação, a máscara capilar da Gota Dourada... É... Eu não vi o mesmo resultado, não. Eu já fiz resenha dela aqui no canal. Tá? Tem falando sobre ela aí. E eu gostei muito dessa máscara. Tá? Ela fez uma reconstrução muito boa no meu cabelo. Eu simplesmente adorei essa máscara. Gostei muito. Tá? Mas, enfim... O shampoo e o condicionador eu não tenho tão bom a dizer assim. Tá? Mas não reprovo, não. Porque... Até porque o que não foi bom pro meu cabelo pode ser bom para o seu. Tá? Então, assim... Comprem sim. Experimentem. Tá? Porque... Meu cabelo é de um jeito. Meu cabelo tem uma estrutura, tem uma fibra. Pro meu cabelo, a linha de quebra não serviu. Ressecou um pouco. Mas pro teu, pode ser que seja maravilhoso. Tá? Então, eu não vou falar e não comprem, não usem. De forma alguma. Não reprovo a gota dourada. Porque é uma linha que tá há muito tempo no mercado. É uma linha muito reconhecida. Tá? E também porque eu já conheço os produtos da gota dourada. E sei que não são produtos de má qualidade. São produtos de ótima qualidade. Só que nem todo o cabelo responde igual. Né? E não aconteceu isso com o meu cabelo. Já usei a linha gota dourada amarelinha. E não tive esse tipo de problema. Foi maravilhoso pro meu cabelo. Deu um afortalecimento. Deu uma melhorada muito boa no meu cabelo. Mas a linha antiqueda, pra mim, não serviu. Tá? Tá aqui, ó. Já até parei de usar. Eu não cheguei a usar. Eu não cheguei a usar 15 dias. Tá? Como eu falei que eu ia testar. É... Durante 15 dias. Pera aí. Deixa eu procurar uma folha pra cabelo aqui, gente. Se não, ela me deixa gravar. E ela não dorme de dia. É raro dormir de dia. Se dorme, ela tem que ir na hora da tarde. Aqui, ó. Essa aqui. E... Assim, ela... É... Aí ela, ó. Enfim. E... Né? Ele contém teraprix antiqueda. Reconstrutor. Para cabelos extra danificados. Tá? Então é isso, gente. Pra falar sobre a série. Eu já te dei um. Tá lá. Pra falar sobre essa linha. Tá? Que pra mim, essa linha antiqueda não serviu. Eu vou estar testando nos próximos meses. As outras linhas. Né? Tem a linha, acho que pra... Pós-progressiva. Né? Tem um... Eu já te dei lá, Gabriela. Tem a linha pós-progressiva. Tem, acho que... Mais duas linhas fora essa. Tem a de moringa, né? Óleo de moringa. Uma coisa assim. Vou estar testando as duas. E depois vou estar falando pra vocês. Nos próximos... Próximas compras. Próximos meses aí. Vamos ver. Tá? Mas a linha antiqueda, para mim, para o meu cabelo, não foi boa. Tá? Eu acabei de assistir um vídeo de uma menina muito linda. Eu vou procurar aqui no meu canal pra estar falando dela pra vocês. Ela é a... Deixa eu ver. Não, aquele lá, Gabi. Eu já te dei, ó. Ela é a... Cadê? Onde está... Patti Gomes. Tá? Patti Gomes. E eu vou estar colocando o link dela aqui embaixo. Tá? Que ela fez resenha da linha amarelinha de fortalecimento da gota dourada. E já pra ela, aquela linha ressecou o cabelo dela. Acabei de... Faz pouco tempo que eu assisti o vídeo dela. Esse vídeo dela. E essa linha amarelinha, pra o cabelo dela, ressecou. Né? Já pra mim foi o contrário. Pra mim é que ressecou foi a antiquebra. Então é assim, gente. Cada cabelo é uma sentença. O que é bom pro meu não é pro dela. Não é pro seu. Ou o que é bom pro meu também é pro seu. Não é pro seu, é pro dela. E por aí vai, gente. É isso aí. Né? Quem mexe com esse negócio de cabelo, com esse negócio de creme, de shampoos, é assim mesmo. Pessoal. Mas em compensação, volto a dizer, a máscara. Tá, gente? A máscara. Tá? Ela aí é uma reconstrução. Tá? Pois ela contém queratina, creatina. E outras coisitas mais aqui, que agora eu não tô lembrando o nome. Também não tô entendendo. Então... Ela aí é uma reconstrução. Tá? E é muito boa. Eu aprovo. A máscara está super aprovada pro meu cabelo. Meu cabelo... Meu cabelo amou essa máscara. Tá, gente? Não reparem a Gabriela gritando aqui embaixo que é esse mesmo. Tá? Eu amei a máscara. Eu amei. Tá? O tônico eu ainda não tive a oportunidade de usar. Até porque agora eu tô testando o Tricoforte. Tá? Eu tô fazendo um teste de Tricoforte com gota dourada aí. Eu tô vendo algumas coisas aí. Mas, provavelmente, eu vou estar falando pra vocês sobre isso. Tá? Mas o shampoo e o condicionador... Enfim, foi isso aí. Mas comprem. Façam a experiência. Testem. De repente, pro de vocês vai ser melhor pro meu. Tá ok? Gente, tão me perguntando também. Não tem nada a ver com o assunto. Mas tão me perguntando muito no Facebook. Porque a Gabi não está aparecendo nos meus últimos vídeos. Eu já respondi isso num outro vídeo. E vou tornar a responder de novo. A Gabi não está mais aparecendo nos meus vídeos. Né? Por recomendação, por conselho de uma grande amiga minha. De uma grande amiga minha. É... Que não é legal. Ela é muito pequenininha, né? E não é legal essa exposição. Essa... Expor tanto a Gabizinha nos vídeos. Todos os vídeos ela está aparecendo. Né? Não é legal. Hoje em dia... Né? Muita gente tem acesso... Ao YouTube. Fora nós. Que mexemos com cabelo. Que fazemos resenhas. Que temos nossos canais. Muita gente do YouTube. Eu acredito. Acredito eu que do mundo inteiro. Vê o que se passa aqui no Facebook. Então tem muita gente maldosa por aí. E aconselho da minha amiga Pitu. Eu não estou mais... Eu espero tanto a Gabi nos vídeos. Mas só por isso. A Gabi está ótima. A Gabi está maravilhosa. Vocês podem escutar a vozinha dela aqui. aprontando todas. Mas enfim. É isso aí. Meninas. Por hoje é só. Meus amores. Minhas amadas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Né? Experimentem essa linha. Depois não esqueçam. Deem me contar como foi o resultado. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Por hoje é só. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí